E nesta quinta-feira o presidente venezuelano desmentiu a informação divulgada por um jornal de Miami que disse que ele estaria internado em estado grave. Hugo Chávez até treinou o beisebol com seus ministros. O presidente disse que está em perfeito estado de saúde e que está fazendo um rigoroso treinamento para se recuperar do câncer. Na companhia de alguns ministros, ele fez uma série de exercícios que fazem parte da reabilitação. Esta é a primeira vez que Chávez aparece desde que voltou de Cuba, onde fez a quarta sessão de quimioterapia.